Fala aí galera do YouTube Hoje eu vou fazer um unboxing do Samsung M2 Portable HD externo de 500 GB com interface USB 2.0 da Samsung Bom, aqui é o Boxer Boxer é bem intuitivo As cores vibrantes E tal Bom, aqui atrás algumas Especricações de produto e tal Agora vamos começar a abrir Pegar aqui a etiqueta, com cuidado Porque eu vou usar ele na minha televisão Mas caso ele não reconheça, né Então, abrir Boxer com cuidado Porque aí é só conversar com Um amigo nosso que Vendeu, forneceu o produto E a gente vê que dá pra fazer Deixa eu ver aqui como é que abre Achei Não foi muito difícil Ixi Aí Não é muito complicado de abrir O Boxer, né O Boxer é bem simples Vou colar aqui Vou puxar, né Vou colocar aqui Tudo bom, aqui tá o produto Cabinho USB de interface 2.0 E o HD externo Que interessa a gente Bom, é isso daí, galera Espero que tenha gostado do vídeo Não esqueça de comentar o vídeo Se você gostou, clica em gostei Aqui embaixo do vídeo Se você não gostou, não precisa clicar em nada Se inscreva no meu canal Valeu Valeu Tchau.